e aí eu peguei aí eu vou e me pego um pro play Thiago avaré não vou ganhar vou vou claro que vou embora vai que a Konami ajuda aqui o handicap sei lá né e a gente ganha mas eu vou ganhar tá mês de 10 aqui ó no lomba aqui e hora calma eu já joguei com ele na versão 0.9 na versão 0.9 eu ganhei agora é sangue no sonho agora velho você está pensando que para de esconder atrás do cara mano eu pus você na ponta mano está escondendo atrás do cara velho aí me mata velho aí me quebra e aí a peraí que ele é esperto hein aí que ele já subiu lá onde a gente ia dar o corte e aí e aí e a mano cara eu acho que você não tem que quitar velho você tem que jogar mano sabe sei lá acho que mas é de cada um acho que tipo assim você pega um cara assim um pro play Jaquita logo de cara não joga joga velho perder de 10 perder de 20 entendeu lá você tem que jogar tenta jogar e dá seu melhor velho bora lá eu vou tentar dar o meu melhor aqui apesar que eu não tô numa fase muito boa não mas joga você tomou 20 olha lá carai tomei 20 do cara velho vou sair jogando aqui a gente é doido velho são loucos e aí e aí olha mano pode colocar o áudio é para glorificar de pé eu sabia que ele ia meu deus do céu velho agora o homem vai ficar brabo agora ele vem para cima agora a gente perde agora a gente perde velho calma muita calma nessa hora o oi chega tá tremendo aqui de ódio boa alta não tô conseguindo fazer meu jogo uma partida nenhuma boa não mano olha o cara aqui do lado hoje é teste de paciência a dona Maria só tá assistindo isso aqui dona Maria e aí e aí Dom Maria tem que ter paciência Dom Maria você põe para um lado o cara põe para outro Dom Maria e aí a nossa na trave mano e aí 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 É isso, mano, que é isso, mano, que é isso, mano. Ele bate ali no outro canto, ele faz o gol, eu nem ia mexer o goleiro, não, você vai dizer que eu nem me enchei. Boa, bora. Caralho, Raul, fez também hoje, tá fogo, hein, Raul. Meu Deus, que cagada, velho, fala Feu do Fute, salve, mano, likes, valeu, cara, ordinário, velho, tô nervoso, cara, eu vou ficar agressivo na próxima. Cadê aquele áudio? Eu vou ficar agressivo na próxima, velho. Nossa senhora, vai, Jesus, que você tá parado aí, homem. Ah, meu pai. Eu vou ficar muito agressivo. Ah, vamos lá, mas eu tô felizão, jogo aqui dando pra vocês, tô nervoso, cara, eu vou ficar muito agressivo na próxima, vamos lá. Não, ainda bem que tava impedido, ó o Goku ia tomando, velho. Ainda bem que bateu na lombada o miserável ali, velho. Tá foda, jogador do povo. Fala, Boica, salve, salve, mano. Fala, Paulo, primeira divisão, primeira divisão. Joguei quatro jogos aqui, tô só perdendo, ô Paulo. Aí, no quinto jogo aqui, eu pego o ProPlay. O Avaré. Boa, Cafu, por isso que você é meu titular. Que isso? Meu Deus. Acaba, pelo amor de Deus. Falta 50, Cafu. Peraí, velho. Que isso? Não! E esse Kikofa aí, amigo? Fui rodar hoje, no começo da live ali, a gente rodou 100 moedinhas que a Konami deu. A gente tirou o Kanté lá no empresário do Chelsea. Então, a gente tá com dois Kanté já, velho. Bora. Bora, meu menino. 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 Eu sou muito burro, cara. Que que esse miserável foi... Eita porra, que isso? Só o cara querendo entregar ali, velho. Que que esse cara foi dar bola por cima, mano? Era pra bater e colocar... Ah, não, velho. Ah, não, mano. Que ódio, cara. Que ódio, velho. Chuta, Jesus! Ah, era pra tá... Eu tá ganhando essa porcaria aqui, velho. Que saco, velho. Não, mano. Eu não quis dar aquela bola por cima, não, cara. E é o segundo jogo que eu pego que esse porcaria manda essa miséria por cima, velho. Messi! Messi, cara, Viera. Ai, acerta a trave. Eu tô falando... Mano, hoje é uma maré de azar que eu vou falar pra você, velho. É uma maré de azar hoje que eu vou te falar, velho. Hoje o cão tá no couro, velho. Ah, como é que ganha, mano? Não ganha, velho. Aí você pode perder gol contra esses caras? Não pode, velho. Ah, que saco, velho. Bora, time. Sangue no zóio, vai. 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 Me acertei a trave, lenda. E aquela bola por cima que ele mexeu o goleiro não era pra dar por cima lá, não, velho. Eu ia bater colocado, velho. Eu errei o botão, mas ali foi eu que errei mesmo. Foi eu que errei. Ele mexeu o goleiro, cara. Se eu bato certo como eu queria, eu faria aquele gol. O gol tava livre, velho. tava livre. Aí no outro eu acertei... Mas tá de boa, faz parte. O jogo aqui é uma delícia, cara. Vai ficar reclamando isso, né? Mentira, vou bater aqui, ó. Bora. Bora. Bora porque eu tô nervoso, velho. Nossa, meu time agora incorporou, hein, velho. Agora tá em cima, velho. Mostra o jogador do Chelsea agora, hein? Nem eu entendo isso aqui, ó. Esse jogo aqui, ele não há... É, ele não existe explicação. Véi, tem alguma coisa errada com ele. E o segundo tempo aqui, ele não tá conseguindo jogar, não. Graças a Deus. Bora. Bora. Não, não volta, Mertens. Caralho, mano. A terceira... Acaba, pelo amor de Deus, acaba. Vai, mano. Muda a seta. Tomei o gol. Ih, rapaz. Quitamos, hein? Eu acertei a trava, ela acertou agora. Tamo, kit. Tá bom. Tá bom. Um fiso. Ah, nem pro kick-off me salvar. Tá bom. Só de eu não ter levado dez. Se eu não tivesse vacilado ali, velho. Vacilei, mano. Bora. 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 Ai, bola por cima. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. E aí